Quera, quera, pô, 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 vamo lá! Iogai War Eu sei que não descuido minha, mas acabou Whisper vai arranjar confusão Mas Iogai que gente em Moscou Meu sossego terminou Basta olhar por onde for Cruzou meu caminho e tudo acabou Mas enfim, chegou hora de detonar Ha, ha! Vem comigo aqui! Grande amigo, eu posso te ouvir Chega mais pra perto de mim Contra o mal, eu luto sempre Com a vitória em frente Chega a noite, traz surpresas Vem, perigo à frente Vem mais aquele Quera, quera, pô, quera, pô, quera, pô Oh, yeah, yeah